Beleza? Vou fazer um vídeo aqui de uma entrada, um prato de entrada com endívia. Endívia é bem... ela se torna como se fosse uma barquinha, né? Porque ela é bem firme, a gente descasca ela, ela vem assim. E aí tem duas opções de pratos de entrada, que eu acho bem bacana pra você fazer, quando você tem amigos em casa, né? Preparado, então a primeira vai ser endívia com figos, né? E o queijo brie, que o brie combina mais com doce, né? E aí nós vamos fazer endívia com damasco e o queijo gorgonzola. O gorgonzola também é um queijo que combina bem com damasco. É, vai do gosto de cada um, mas aí a gente vai montar aqui e vamos mostrar pra vocês. O queijo gorgonzola, como ele é muito forte, a gente coloca ele em pedacinhos pequenos, né? E aí antes a gente coloca azeite. Aqui pra depois colocar o queijo, a gente vai mostrar o passo a passo. Então pra preparar, você começa com um pouquinho de azeite. E aí tem sal e pimenta também que você pode colocar a gosto. Pra quem não gosta do gorgonzola, dá pra colocar um queijo cremoso também, estilo requeijão, né? Esse aqui é o Minas Frescal. Dá pra você colocar também que ele combina bem. Aí você começa colocando o damasco. Aqui. Tá montando, né? E um pouquinho de gorgonzola. Gorgonzolinha. Um pouquinho de nozes também que a gente vai colocar, ó. Aí fica a gosto de cada um, né? Coloca as nozes aqui. Olha aí. Então esse aqui já ficou pronto. Dá pra pôr um queijinho cremoso, mas deixou assim. Porque já tem o queijo aqui, né? E esse aqui a gente vai fazer com os figos daí. Pra fazer com o figo, a gente vai colocar o queijo com um pouco de limão. Vai fazer um misturinho aí com o limão pra dar um sabor. Olha aí, ó. Tá pronto. O creminho com um pouquinho de limão foi bem saboroso. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta a gosto. Você vai cortando o figo já pra deixar ele prontinho. E já vai colocando ele pra montar aqui nas folhas. Aí. Vai montando com o figo. E depois a gente coloca o queijinho por cima. Colocando o queijinho. Só pra dar um sabor, não é? Depois a gente vai finalizar ainda com o queijinho brie. Cortando o queijinho brie. Finalizando aqui. Ó. Cada pedacinho. Então tá aí, pessoal. Finalizada a entrada, ó. Dívidas com damasco. Queijo gorgonzola. Castanhas, né? Nozes. Aqui, queijo brie. Figos. E aquele creminho de queijo com limão. Tá aí. Fica uma entrada bem legal, ó. Pra você apresentar. E aí você rega com um pouco de azeite, né? E finaliza pra comer. É bem rapidinho. Qualquer um pode fazer. E aí.